Oi pessoal, bem-vindos ao Unidupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje a gente vai continuar conversando com os autores dos livros que a gente pegou lá com a Editora Apis, sim, daqueles livros de relações internacionais que a gente está indicando. Hoje eu vou conversar com Robson Valdez, olha só, da Política Externa e Inserção Internacional do BNDES no governo Lula, esse aqui, que eu já li, vou conversar um pouquinho com ele sobre daqui a pouquinho. Aproveita que você já está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as dafeias do canal, que aparecem para vocês lá no card final e também aqui embaixo na descrição. Se você puder nos apoiar, nós temos duas formas, o PicPay e o Catarse, tá certo? Robson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, a gente fica muito feliz com tê-lo aqui participando conosco no Unidupla com Consulta, lembro de ti lá na banca de mestrado aqui em São Paulo, que já tem um bom tempo, né? Já tem alguns anos, agora já estou me condenando, já estou me mostrando a idade, tudo bem. Mas muito feliz que você aceitou participar, gostei bastante de ler seu livro, quando eu vi que era uma das opções que a gente podia pedir para a editora Apres, eu fiz questão e aí queria que você se apresentasse então para os nossos ouvintes, falasse um pouquinho mais de você. Bom, obrigado Lucas, obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui no canal, que eu acompanho há muito tempo também, e é uma satisfação realmente te reencontrar aqui para a gente bater esse papo sobre relações internacionais, sobre política externa e sobre o meu livro, né? O Política Externa e a Inceção do BNDES no governo Lula. Bom, a minha formação, eu sou economista de formação, né? Minha graduação em economia, eu morri nos Estados Unidos há uns quatro anos e aproveitei lá para terminar a minha graduação em economia lá, né? No Código Externa e Nova York, em 2002. E aí, quando eu voltei para o Brasil, enfim, tive aquela... Minha esposa me incentivou muito a fazer o curso do Rio Branco, aquela coisa toda, já falava inglês, né? Mas o meu diploma, ele não era validado ainda no Brasil, porque era formado no exterior, então tinha que ser validado para a Universidade Federal, né? Então, depois de um calvário ali na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá em 2006, mais ou menos, 2007, eu consegui essa revalidação. Então, eles revalidaram, já poderiam até fazer concurso público. Tentei o Rio Branco por três anos, não terminei, não consegui passar, não passei. Eu estava me envolvendo muito com a relação internacional e política externa, e aí eu falei, ah, o que eu vou fazer agora com três anos de estudo de Rio Branco, né? Aí, eu vou tentar o mestrado. Aí, tentei, né? Uma vez, não consegui, e passei, acho que, na segunda vez. Aí, passei lá em 2009, na URX, fiz mestrado em RI. Aí, quando eu cheguei lá, a orientadora Suzana Rosa, que era a coordenadora do curso, falou assim, Robson, como você é da área de economia, porque, de repente, você não aproveita essa familiaridade com a economia e não estuda o BNDES, né? Eu nem tinha me ligado ainda no BNDES. Olha, o BNDES tem apoiado, o BNDES é para as empreiteiras, né? O Debrecht é quase como se fosse uma embaixada brasileira em alguns países da África, porque tem muitas obras ali, enfim, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E ela realmente me incentivou. Falei, olha, ninguém estuda o BNDES na área de relações internacionais, e é um tema, vamos dizer assim, um tema quente da política externa brasileira, e não há quem estude, assim, o BNDES como um objeto de pesquisa mesmo, assim. E aí eu, né, conhecei com o professor, né, o Luiz Faria, e ele achou interessante, sim. Ele gostava bastante do tema também, acompanhava a América do Sul, e aí eu embarquei nessa aí, né, do BNDES. E aí eu fiz o meu mestrado, que era a internacionalização do BNDES no governo Lula, isso em 2011, né? E foi muito, assim, eu gostei bastante de escrever essa dissertação, porque eu fui realmente estudando no momento que a coisa estava, vamos dizer assim, bombando, né? A política externa, o Brasil tinha uma projeção muito grande no exterior, estava, assim, um país emergente, tinha um crescimento de 7%, de quase 7%, 7,7% acho que em 2010, saindo da recessão já. Então, o BNDES tinha uma centralidade muito importante na política externa brasileira. Então, eu gostei bastante de fazer esse trabalho, me deu muita alegria, assim, e porque, assim, as coisas estavam acontecendo na mídia, saindo e tudo mais, e eu já tinha essa dissertação, né, pronta. Mas o desafio foi realmente falar sobre o banco, sobre a política externa brasileira no momento que estava acontecendo ainda, que as coisas estavam acontecendo. Então, o primeiro, uma dessas estratégias foi fazer um rastreio de processo daquele momento, em 2009, 2011, né? A partir do que estava acontecendo, onde o banco tinha chegado, e tentar rastrear para trás ali no tempo o que tinha acontecido, né? Então, eu fiz umas visitas no BNDES no Rio de Janeiro, BNDES em Brasília, fui ao MRE, e, às vezes, o MRE foi, assim, não havia muita tecnologia ainda, assim, de busca, né? E aí, o pessoal falou, não, leva uma máquina fotográfica, então, não tinha nem um celular bom com máquina, então, uma máquina digital da Sony lá, para tirar foto dos documentos. E aí, como eu entrei lá, me recepcionaram, e um dos servidores falou, olha, tem um sistema aqui de memorandos, de informação, que é o material que é desclassificado, né? Os telegramas da embaixada, com o MRE do que se era tratado. Eu tive acesso a um monte de coisas, assim, sobre esse tema todo aí, de empreiteiras, financiamento, né? Então, eu consegui ter muita informação, assim, e isso foi muito importante, assim, né? Na pesquisa. E no BNDES, isso não é MRE, e no BNDES eu tive contato com os pesquisadores, com os técnicos, né? E eles acharam interessante, foi o problema que eu fui lá no Rio de Janeiro, e eles falaram assim, olha, tem um rapaz aqui fazendo uma pesquisa sobre a tua área. E eles falaram, não, mantém. Eles achavam a coisa meio inusitada, assim, porque ninguém estava pesquisando, realmente, né? Falei, o que você quer saber? E aí, com mais ou menos uma visão mais das relações internacionais, da política externa, eles não entendiam muito, assim, a minha abordagem, que eles achavam que era uma coisa muito mais técnica, assim, de taxa de juros, que foi uma parte também da pesquisa, né? Mas a minha parte era, como era a política externa, era entender as razões que levaram o BNDES a se internacionalizar, né? E aí eu consegui pegar algumas dívidas lá de... Na verdade, esse movimento já tinha acontecido lá com a FHC. Então, você acaba descobrindo, assim, os verdadeiros atores desse processo. E teve toda uma mudança na legislação do banco, preparando o banco para se internacionalizar. Então, quando o governo Lula assume, a maior parte da estrutura jurídica do BNDES à internacionalidade estava pronta, assim, praticamente. Estava pronta, né? Já tinha um estatuto que permitia que ele pudesse abrir escritórios fora. Ele abriu no Uruguai, abriu na África do Sul depois, né? Abriu em Londres. Então, já tinha toda uma estrutura, assim, pronta, né? E ao longo do tempo, de 2002 até 2011, ele foi mais ou menos que se adaptando às demandas, assim, de crédito para liberar... Garantias para liberação de crédito, de renda de crédito para os países, né? Então, foi muito interessante trabalhar nisso, que aí o livro, na verdade, ele traz... É isso, assim. É uma parte, assim, como é que essa história começou, né? E como ela se encaixa com a política externa brasileira, né? E eu trago um pouco dessa... É uma tentativa de entender o que aconteceu, né? Então, eu acho que o livro é bem cronológico, assim, nesses três tópicos, assim. O que era a política externa brasileira, nesse período, nessa evolução, como a América do Sul se inseria. As coisas praticamente convergiram ali, né? Elas convergiram para que o banco pudesse agir, né? De forma exitosa. Eu acho que houve êxito, assim, nessa convergência, assim. Porque o Brasil, ele tinha uma... Usou a América do Sul como trampolim para a sua inserção internacional. Então, a maioria dos produtos manufaturados brasileiros tem uma inserção muito boa, justamente na América Latina e na África. Havia uma demanda, né? E lendo os programas de governo do José Serra, do presidente Lula, na época da eleição, assim, os apoios, assim, da CNI, com aquela visão da CNI, dos empresários. Então, havia uma demanda, assim, era um consenso de que o Estado deveria criar as condições para que as empresas brasileiras pudessem usufruir desses mercados aí. E aí, tu vai identificando isso ao longo do tempo, dos anos ali, na política externa mesmo, nos discursos, na intencionalidade e na prática, na ação, que o banco, ele foi sendo instrumentalizado, assim, mas de uma forma positiva, não pejorativa, para que tudo isso acontecesse, né? Então, você tinha ali um movimento doméstico, assim, de crescimento do emprego, crescimento da renda, salário mínimo, aumenta-se de salário mínimo, isso que atendia a demanda doméstica, assim, tanto do empresariado, e que tinha também essa engenharia financeira que atendia uma demanda do empresariado para o qual o mercado brasileiro já era muito pequeno. Então, havia empresas muito grandes e que o mercado brasileiro já era muito pequeno. Então, a necessidade de expandir. Então, voltou um apoio do BNDES, e esse apoio se dava justamente na equalização da taxa de juros. Como a taxa de juros do mercado internacional era muito alta, né? Então, o BNDES fornecia uma taxa de juros subsidiada para ter uma equivalência, mais ou menos, assim. Então, essa é uma das críticas que se faz, assim, que o BNDES emprestou um dinheiro muito barato em comparação ao que é cobrado internacionalmente, em termos de taxa de juros. Mas aí a justificativa era que os setores que usufruíram desses empréstimos são setores, são oligopólios, então, engenharia civil, pesado, setor de aeronaves, aeronaves, medicamentos, proteína animal, são setores oligopolizados no mundo todo. E a teoria econômica explica mais ou menos assim, há setores em que a iniciativa privada, ou seja, os bancos privados, eles não vão investir. Por quê? Porque o prazo de maturação dos investimentos são muito longos, e eles preferem pegar esse dinheiro e fazer investimento de curto prazo, em bolsa, em títulos públicos de outros países. Então, por mais que a iniciativa privada tenha um dinheiro para emprestar para as empresas privadas, elas preferem não emprestar. porque, imagina, construir uma represa, construir uma linha de metrô, enfim, vai demorar quatro, cinco anos para o negócio ficar pronto. Então, é aí que os estados, não só o Brasil, mas os Estados Unidos, Japão, Alemanha, eles entram, porque a competição é muito forte, porque poucas empresas competindo, e com altos valores. Então, aí é que entra o BNDES. Então, foi muito interessante. E aí eu acabei estendendo esse estudo no doutorado, que é a internacionalização das empresas nacionais, é o Subindo a Escada, que foi pela APES também, que aí eu já trato do tema de uma forma muito mais ampla. Por que os estados apoiam as suas empresas para atuar internacionalmente? Aí tem toda uma estrutura. Aí o BNDES, ele é uma toco adjuvante na tese de doutorado. Mas, enfim, eu fiquei muito feliz, porque depois que eu fui vendo que a minha dissertação era referenciada em quase todos os estudos depois sobre investimento brasileiro, investimento brasileiro, em algum capítulo sempre falava sobre o estudo. Então, eu fiquei muito feliz. Com razão, com merecimento, porque o livro traz essa contribuição, igual você falou muito bem. Em primeiro lugar, é muito raro ver pesquisas sobre BNDES e relações internacionais, e conectando isso com política externa, que eu acho que é a grande sacada. Você trouxe um elemento que hoje talvez seja muito discutido, inclusive é objeto de fake news, a ideia da caixa preta do BNDES, o BNDES sendo utilizado como meio para projetar o presidente e não o Estado, coisas do tipo, como se fosse uma política específica de um partido e não uma política de Estado. Então, o ponto interessante, talvez o que mais tem me chamado a atenção, é justamente esse, que o Brasil nada mais fez do que se adaptar a uma economia aberta, globalizada, igual inclusive muitos liberais falam que é necessário, que incentiva-se muito, por meio de um tipo de financiamento que todos os países fazem, ou pelo menos todos os grandes países fazem. E historicamente, talvez isso tenha sido, inclusive, mais proeminente, se a gente pensar em termos do Japão, da Coreia do Sul, e hoje até da China. Então, quando a gente pega esses elementos e olha o quanto que, de fato, o engajamento político, ele gerou um resultado muito exitoso, acho que não é à toa. E você mostra isso muito bem em termos do governo Lula, que a política voltada para esse aspecto de investimento num cenário internacional gerou uma internacionalização de empresas muito importante para o nosso país, que gerou, de fato, renda, gerou emprego, gerou investimento aqui dentro também, aumento do capital. Então, eu acho que essa foi a grande sacada. Eu acho que tem uma contribuição enorme nisso aí. E é triste ver que hoje o BNDES não ocupa mais esse lugar, como os grandes bancos públicos de investimento, os Ex-Banks de vários países. Hoje a gente vê o Banco Chinês, por exemplo, entrando no... financiando empresas chinesas de outros países na África, igual você falou muito bem. E a África, hoje, talvez seja a nova fronteira desse investimento. Talvez não, né? Eu acho que a gente já pode falar com algum grau de certeza que as próximas décadas vão ver um crescimento econômico africano muito forte junto com o asiático. Então, eu acho que você apontou na direção certa e já, infelizmente, mostrando que vai ser uma perda... É uma perda muito grande, né? Sim, eu acho que, na verdade, você falou... Todas essas críticas, quando você fala do fake news, dos caixas pretas, é interessante porque todos os bancos de investimento, de apoio ao desenvolvimento dos países, eles sofrem da mesma crítica doméstica. Se você pegar o Ex-In Bank norte-americano, sempre, de tempos em tempos, é muito recorrente você ver artigos longos nos quais jornais criticando, por exemplo, o desembolso do Ex-In Bank para a General Electric para grandes corporações norte-americanas, dinheiro do contribuinte. São críticas legítimas, de fato, são os tesouros nacionais que portam esse capital nos bancos, dinheiro do contribuinte, mas a política elas são, de certa forma, exitosas. Tanto é que esses países, os países centrais, não abandonam essa política. Não abandonam essa política. Na verdade, a gente tem que ter mais ou menos... É uma grande competição internacional por essas fronteiras de investimento. Então, se o pessoal pegar, por exemplo, Acordo Mercosul-União Europeia, ou estudei o Acordo Transpacífico, que o Obama... Talvez depois o Trump disse que não ia entrar mais, ia sair do Transpacífico. No Transpacífico tem uma cláusula de compras governamentais. Então, todos esses grandes acordos de comércio ou até cláusulas de compras governamentais que impõem uma série de restrições para bancos de desenvolvimento tipo BNDES, assim, para não atuar nesse... Para que os bancos não atuem, porque a ideia por detrás dessa restrição é que, como os bancos de desenvolvimento recebem dinheiro do Estado, é como se o Estado estivesse atuando e o Estado é sempre mais forte que as empresas privadas. Então, seria uma desvantagem. Então, o Acordo Transpacífico é interessante, assim, na política internacional, porque ele colocava uma série de restrições para os países, mas tirava as restrições do Ex-Embique americano, por exemplo. Isso não se aplica ao Ex-Embique americano, porque tem uma política bi-america, isso não se restringe a... Então, ou seja, é tudo uma questão de poder. Então, a relação de poder se estabelece dentro desses parâmetros. Então, ainda que as pessoas critiquem, principalmente no caso brasileiro, se eles forem olhar todos os grandes países, Alemanha, Japão, a China, a Rússia, a França, que não tem mais aquela Coface, que não tem mais um banco estatal, mas ainda tem uma parte do banco que apoia, é um banco agora privado, mas que atua em nome do governo francês, esses são bancos que estão ali para defender o interesse do empresariado, dos seus empresariados, das suas empresas nacionais. E no Brasil acontece uma, como você diz, uma coisa totalmente bizarra, que é assim, não, nós não podemos, é uma coisa assim, é meio infantil, ingênua, de achar que as empresas nacionais por si só, elas têm que competir. Se elas não conseguirem, é porque elas não são competentes o suficiente. Mas a lógica é justamente o contrário, porque o ramo que essas grandes empresas competem é tão competitivo e que o próprio doutor privado não quer nem entrar ali naquela competição, porque não quer colocar o dinheiro deles ali. Então o resto é os governos nacionais fazer esse aporte de dinheiro. É mais ou menos na linha do que a Marina Mazzucato coloca ali, ela chama de capital paciente, que é um capital que só o Estado tem para deixar ali para o investimento amadurecer e dar o seu lucro lá na frente. E enquanto isso vai gerando o que chamam de efeito de transbordamento, então a coisa vai se nas cadeias produtivas, gerando emprego, gerando novas tecnologias, trazendo reservas para dentro do país. Mas o BNDES hoje está descapitalizado, há uma política de descapitalizar o BNDES para esse tipo de ação. Tanto é que na minha pesquisa do pós-doc, eu entrei em contato com o BNDES e até 2018 você entrava ali no site do BNDES e ainda tinha uma linha específica de internacionalização de empresas. Então entrar lá não tem mais. Aí eu conversei com um técnico e ele falou não, procurei aqui e realmente não tem. Para ter essa informação confirmada, agora eu mandei uma pergunta no SEI, no Serviço de Acesso à Informação para ver, para confirmar realmente. Então é uma política deliberada de desconstrução de tudo que foi feito. O BNDES já não atua, a América do Sul já não é mais uma prioridade à política externa brasileira. Com o Temer já havia uma indicação que isso iria acontecer. Agora com o governo Bolsonaro isso já foi de fato intimidar. Então a ONU esvaziada, a ASPA, a América do Sul, a Conferência América do Sul para os Árabes também e a América do Sul África também foi esvaziada, foram esvaziadas. Então tu vê que é um movimento de estratégia de que só o mundo ocidental ali, só a Europa e os Estados Unidos é o nosso foco e a China só é o nosso foco por causa da compra das commodities e agora por causa da vacina e mesmo assim umas barbeiragens. Então o BNDES saiu do foco. Então voltamos para os anos 90 em que o BNDES está agora se capitalizando para promover concessões nas PPPs, parceria privada. Então é uma coisa mais de administrar o acesso ao capital estrangeiro à prestação de serviços aqui no Brasil, investimentos. Não é que o banco não tem legitimidade para fazer, mas tem legitimidade para fazer as duas coisas. Mas a escolha é só isso tudo numa visão econômica ortodoxa de que o Estado não pode investir nada em nada. então é o que nós estamos vendo. Bom, esse é um tema que a gente viu que dá muito pano para a manga, dá para a gente conversar bastante aqui sobre ele e não à toa espero que isso seja o motivo para várias oportunidades ainda que a gente se encontre novamente aqui no canal e em outros lugares. Então, obrigado, Robson, foi um prazer enorme revê-lo, ouvi-lo sobre esse tema, a gente percebe que você tem um domínio enorme dessa temática, o livro já mostra isso e conversando aqui contigo dá para ver que a gente tem muito ainda o que conversar sobre os outros anos da atuação do BNDES ou da falta de atuação dele. Então, de novo, muitíssimo obrigado. Obrigado, Lucas, obrigado a todos que nos acompanham aqui, uma satisfação, acho que eu vou dar um olhado, falar com o Lucas, falar sobre o meu livro, ah, pessoal, esse aqui foi o do mestrado, o Subindo a Escada, ele continua o trabalho desse livro, também está disponível aí na Amazon, em todas as redes de livraria mundial, estou à disposição, quem quiser falar comigo sobre o tema, quem estiver pesquisando algo que tangencia o tema também, pode buscar nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, enfim, no LinkedIn, me procurar por aí, mandar uma mensagem que eu sempre respondo, pessoal, me procura, eu sempre respondo, fico entusiasmado e estamos à disposição, tá bom, Lucas? Um abraço para vocês aí e vamos continuar aí no contato, qualquer coisa, estamos às ordens. isso aí, bom saber que, ó, já entra em contato então com o Robson, as redes sociais dele vão aparecer ao longo do vídeo e aqui também na descrição, fique à vontade para chamar a gente ou para chamá-lo, a gente passa também as perguntas que vocês mandarem e se vocês gostaram desse vídeo, então, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, seu comentário falando o que vocês acharam e também de seguir a gente nas redes sociais. A gente se vê em breve, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto